Fala galera beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês o cyberpunk 2077 e hoje que que a gente vai fazer hoje a gente vai fazer os contratinho aqui do sebastian e barra tem serviço tem um psicopata aqui vamos finalizar ele pra ver o que acontece pra ver qual é o bônus especial que dá pra nós qual é o item legal mas galera antes desse vídeo começar já estamos aqui no local no local dele é já deixa seu like pra fortalecer o canal beleza se inscreva caso ainda não seja um inscrito e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nem o conteúdo aqui do canal beleza temos vídeo toda segunda quarta e sexta feira então vamos lá estamos aqui o serviço em questão que eu estava vendo é cadê aqui ó sebastian e barra é esse aqui ó obra-prima do jake procura recuperação do objeto o vírus recuperar o carro de jake steves tá nós tem que vir aqui ficar ali e recuperar o carro sem arranhar o carro machucar danificar então o que que nós vai fazer vamos tentar entrar aqui na 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 eu tô sem munição vamos só ver se eu consigo dar a cara nenhuma coisa é distraí fazer um protocolo aqui pd 55 é 9 é 9 aqui ó deixa eu ver se deixa eu ver se deixa eu ver porquim ah tá de brincadeira que ativou todo mundo o que foi isso o louco fiz um negócio tão aqui de boa o negócio tão aqui de boa tá beleza vamos aqui e aí o 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 Será que vai dar tempo? Tá, não deu nenhum. Tá, não tem problema não. Vou meter bala então. O que é isso? O carro eu não posso riscar. Tá. Vamos ver os caras lá em cima. Vem filha, vem. Cadê você? Tem um aí? Não tem. Aí. Ó, componente lendário aí, vai. Rapaz, pelo jeito tem uns negocinho da hora aqui nessa loja aí. Aí, rodou. Carregar aqui as armas, olha. Vamos pegar tudo aqui que a gente poder pegar. Tá, ó. 7A. Ah. Tá, pelo menos um nós ganhou, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem nada. Nós tinha uma conversa aqui. Lá pra cima. E aí Qual que é o carro? Esse aqui? É, não é tudo isso não, hein? Esse aqui é o tal do carro Cara, que é impecável Que é obra-prima, mano Só nós levar ele aqui agora Sem bater, sem arriscar nem nada Pra ganhar o bônus Sai fora, rapaz Sai, pra onde que eu vou sair com esse carro aqui? Ah, é lá pra fora Lá do outro lado Nossa, perdi o bônus pertinho É isso Fazer o quê? Aí, ó Você salvou a minha pele Eu não sei como agradecer E o carro? Tá pensando em revender? Dá, com certeza Eu conheço um cara em Sacramento Um colecionador Ele vai pagar uma grana Mas por enquanto Ele fica comigo Vou dar mais um rolê com ele Eu não ia dar mole por aí Se eu fosse você Os ruas seis vão estar que nem doido Atrás dessa belezinha Tô vazando da cidade é hoje É que nem o tio Esteves sempre diz Se tiver que escolher entre seu carro E salvar a vida de alguém Escolha sempre o carro Pelo menos o seu carro nunca vai te trair Já as pessoas Então tá, né, parça? Aí Ótimo O carro chegou no dono E agora A grana vai chegar em você Boas ações Sem pressão Bem recompensadas Encerrando o contrato Até lá Beleza Cinco mil e pouco Vamos fazer o próximo Aqui Tá, porra Já chegamos aqui No lugar Não tá, vai ter tiro Porra de bomba mesmo Então bora Que isso Ah, por Deus Chamou a polícia Ixi, acabou a bala Não, tá, vai ter tiro E não tem que esconder Igual te vas a morir Não entendi Nada Aqui eu acho que eu sem querer Más ter esses caras Então tá Vamos entrar Olha o carro Não tem munição Vai na pistola então Vai ver a volta pela greta, cabrão Inimiga alertado Mano tem um monte já que alertado Como é que agora que deu inimiga Tem um maluco aqui né Cadê Ai Vai correr não Pateado Pateado Ae rodou Agora é só catar Um par de tranqueira Ué O que tem aqui Vamo 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 uma arma papapá dinheiro a granada fazer umas coisas tá aqui tem um capo, uma história então aqui eu acho que vamos ver se tinha alguma coisa aqui mensagens, ultimo aviso, funeral aí, descobri só sair da garagem agora esse aqui foi fácil quer dizer o que é esse aqui? caramba o cara morre geral culpa os corpos pelo menos por um tempo olha, usando munição tipo assim da os caras foram vou pegar aqui as coisas mensagens mensagens rede local sistema desligado aí agora vamos pegar tudo que a gente pode aqui ó, aqui ó a militec o que é que eu acho? as duas coisas que não combinam desisto fala primeira dica a militec segunda os valentinos olha caminhão furgão velho que da hora o que é que é isso? duas coisas que não combinam desisto fala segunda os valentinos e bugou o som e9 ff 7o mensagens arquivo equipamento equipamento vai mais mensagens mais dinheiro O que é que ele fez? Vê, eu resolvi o rolo do José Belíssimo trabalho Sério mesmo Tu descobriu quem pegou ele Depois que ele matou o Gambe Arasaka Arasaka Tá me dizendo que uma mega corpete Tava envolvida na morte de um coxinho de rua qualquer A morte do Joffrey foi acidental Foram atrás do José por outro motivo Podem me falar Contrataram ele e a equipe por um ataque maluco Numa unidade da Arasaka Tudo com equipamento da Militech Atacar a Arasaka Pra própria Arasaka Porra Você tem que sair daí Tu sabe mais do que tá me falando Ah, aqui é mais diálogo Vambora lá Fala logo Isso é só especulação, mas Tá logo, porra Tem uma boa chance da Arasaka estar comprando uma baita briga com a Militech Talvez até uma guerra O que mais? O lance do José era pra ser uma desculpa? Meio zoado, não acha? Não sou você Soube de outros casos Mesmo esquema E a Militech Devem ter percebido a trama da Arasaka Provável Mas a Militech não queria Eu tenho que atrasar Pra se preparar O máximo que puder Esse tipo de informação vale ouro em alguns lugares Não dessa vez Não é pra mim Eu tô fora Hasta la vista É, a gente se fala Então, beleza Então, realmente Os caras tão querendo fazer guerra Beleza Onde a recompensa tá lá? Pera aí Rapidão, galera Deixa eu ver aqui O que que eu tenho de bom Aqui A gente vai dar um prático Mais uma missão aqui Não sei qual vai ser Seguindo não Do Sebastian Olha lá Um cliente que quer libertar outro homem das forças mundanas Sendo mais específico Você precisa roubar a guitarra do Kerry Eurotard Um trabalho simples Vai Comença grande As informações estão em anexo Tô na espera Deixa eu ver Tá, agora Essa missão Eu tenho que roubar A guitarra Aquele guitarrista Lá Passei lá Mais um segundo Meus símbolos quase estouraram É uma festa Ah, até parece Aquela é a unidade dos Playtons O cara é obcecado por uma banda de merda O tempo todo Altão Até quando ele não tá lá O cara é o pior O GNS aqui Começa a falar sobre Silverhand aqui Eurotard ali Por hora Os caras tão reclamando Do próprio maluco lá Deixa eu ver se tem alguma sala de segurança Mas eu consigo acessar aqui Não, não tem Se é um apartamento Eu prefiro fácil O apartamento 1712 No 17º andar Vamos lá ver A mensagem aqui A mensagem aqui O Dino 1701 1702 Ah, claro Ué, tem que apreciar o gosto musical e da bebida do... Mas eu não entendo Quer dizer Que fixação no carry é essa? Tem que apreciar o gosto sexual Não tem que eu não entendo Que é esseですね Eu não entendo Eu acho que ele não entendo Ele tem que o misture É isso E aí Exatamente E aí 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 Olha só, a acústica desse lugar era muito ruim, a iluminação era uma merda, porra a comida então nem se fala, mas as garotinhas compensavam, as bucetinhas tudo babando e apertadinha Não dá pra ter azar o tempo todo, não perde tempo, não é nenhum desses Como é que tu sabe? Porque pode achar o que quiser do Cary, mas ele manja de guitarra, e todas essas são horríveis E aí E aí E aí Eu não vou esquecer disso. A fila era maior do que daqui até o clima de rock. A festa durou duas noites seguidas. E acabou no alambique? Ah, interessante. Porra, o Gary é um velhote agora. Quando foi que tiraram isso? Há pouco tempo. Olha, a data. E a guitarra que a gente quer. Fausto do John? Olha o quarto do cofre, teclado numérico. Caralho, Fê, é a data daquela foto com aquela guitarra. Tu acha que o parça Slayton ia ser tão burro? Bom, como ele era fã do Gary, então sim, com certeza. A gente quer ir. A gente quer ir. A gente quer ir. E aí? A gente quer ir. Essa festa foi do caralho O Carrie tava tão ruim que vomitou na case da guitarra da Nancy Queria ter visto isso Melhor dar uma olhada Estranho, não lembro dessa Deve ser as cachaças que tu tomou esses anos todos Presta atenção numa coisa, eu nunca bebi vodka Bourbon, whisky, tequila Aí eu me perdia Ah, entramos, pegamos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô? É, não tem nada! Não tem nada! Não, não tem nada! Tem nada! Não tem nada! Pai, não tem nada! Pai, não tem nada! Isso é bem! Oh, cara! Ah! Essa coisa vai me dar um gai! Uma turbinada! Ouviu? CABRÓN Isso pode ser abacuado Ele cabe ali mesmo. Ele cabe ali mesmo. O trabalho foi. Ele cabe ali mesmo. 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 Ele cabe ali. Isso encerra. o nosso contrato. Ele cabe ali mesmo. Ele cabe ali. Ele cabe ali. Oh, mostra mais um... Ele cabe ali. oi, oi. oi, 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 oi. oi, 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 oi. oi, 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 oi. Que merda? Eu estou com os arquivos da Dick Twister. Estou feliz e você também deveria estar, pois o contrato foi encerrado e a sua parte foi transferida. Prontinho, rapidinho fizemos esse. E essa. Ah, mas que mergulharia. Você baixa a cabeça da luta e você sai da luta. Que merda de cabeça, é? Chegou a hora. Uma das filhas traiçoeiras de Deus se arrepender dos pecados. Preciso de alguém que possa acelerar a jornada dela ao reino do céu. Então, eu estou com isso, não sei. Mas detalhes existam ou agora com essa. E isso aqui? Tá vendo? Se inscreva no canal. 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 E isso? Ufa, achei que um dos meus concorrentes tinha te mandado. Olha, isso é um puta mal entendido. Eu sou segurado por acidentes. A indenização já foi paga e tudo. Casa encerrada. E esse seu trabalho, tenho certeza que a gente pode chegar num acordo bem profissional. 30 segundos. 30 segundos. Me faz mudar de ideia. Alguém te pagou pra acabar comigo, né? A mãe dela, o pai, o noivo, sei lá. Eu não sei o quanto eles te prometeram, mas o meu cofre certamente tem mais. Muito mais. Se me deixar ir, tudo dentro dele é seu e eu transfiro de outro lugar na cidade. Ninguém, nem teu canal vai ficar sabendo. Geral, sai. O único lugar que tu vai é pro necrotério. O único lugar que tu vai é pro necrotério. É, o que tu vai é pro necrotério. Um trabalho sanguíneo mais eficaz. Estou encerrando o contato. O que é isso? 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 O que é isso?